Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a TV Metrópole, canal 26 a mais um programa Tá na Rede, Tá na Mídia, agradecendo desde já a sua audiência, agradecendo a todos vocês que acompanham a programação da sua TV Metrópole, a sua TV com atitude. E o programa Tá na Rede, Tá na Mídia, sempre trazendo amigos e convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber um cara que com certeza, ao pouco tempo que eu já conheço, já viu um assim trazendo respeito pela sua credibilidade. Um grande profissional, uma grande pessoa, um grande pai, amigo verdadeiro, e ele está aqui hoje na TV Metrópole para bater um papo e contar um pouco da sua história. Bastante diversificado na sua maneira de ser, gosta de colecionar, já foi soldado, traz em você aí um respeito e aquele carisma militar de ser. Estou recebendo aqui meu grande amigo Dionísio Meirelles. Grande Dionísio! Amigo do Renatinho e do Edivan e daquela ruma de gente feia lá na Torre de Xadá. Tudo bom, né Dionísio? Tudo em paz. É que você está. Tranquilo. Dionísio, você é um cara que não é cearense, mas particularmente tem um pouco um lado cearense de ser, não é isso? Isso, eu sou paraense da cidade de Tucuruí, mas estou radicado aqui no Ceará, em Fortaleza, há 23 anos. Eu já me sinto filho das duas partes, né? Legal. Amo Ceará, a capital Fortaleza, até porque eu tenho um filho nascido aqui, a minha esposa também é cearense, né? Então eu me sinto em casa, foi bem acolhido aqui por todos aqui. Ah, legal. Dionísio, falando um pouco mais, como era a sua infância lá, pai, mãe, era uma convivência legal? Como era esse seu lado de criança? Você trouxe muita experiência da infância ao que você é hoje? Sim, com certeza. Eu tive o privilégio de nascer numa família de pessoas simples, mas harmoniosa. Aprendi muito com a minha mãe. Meu pai não cheguei a conhecê-lo, porque ele morreu, eu tinha 3 anos. Mas uma família grande, de 6 mulheres e 4 homens, e um aprendeu a cuidar do outro. Uma infância muito feliz. Estudei em escola de freira, na adolescência, e esse tempo todo no Pará, eu fiquei entre estudo e emprego. Eu comecei lá trabalhando em hotelaria aos 19 anos. Eu saí do Pará, fui para Curitiba, morei lá por um ano e pouco. De lá saí de férias e vim de Curitiba para Fortaleza. Foi aqui que você ingressou na carreira militar? Não, não, não. Eu servi lá no Pará. Qual era a brigada lá? É brigada chamado, né? É, brigada. Qual era a sua brigada lá? Qual era a... Era o 23º Batalhão de Infantaria. E nessa vida no Exército, a experiência lá, como foi? Foi, você aprende a disciplina, né? Respeitar a hierarquia, né? Disciplina de comportamento, né? Cumprir normas e regras, né? A sua saída do Exército já trouxe a novos empregos ou você seguiu uma certa carreira lá? Não, eu segui uma outra carreira, porque o emprego na minha cidade, na época, que eu fui logo atrás, foi exatamente no hotel, hotel Rio Doce, que existe até hoje lá em Tucuruí. Ah, legal. Um bom hotel. Quer dizer que a partir daí você começou a viajar para outros trabalhos? Isso, eu trabalhei quatro anos no hotel Rio Doce, em Tucuruí. Foi daí que eu viajei para Curitiba. Ah, sei. E essa paixão por colecionar, vem de quê? Vem desde a adolescência, desde os 14 anos, que eu comecei a colecionar selos e moedas, né? Selos e moedas. Mas onde foi que veio despertar? Porque geralmente, criança gosta de colecionar, é... antigamente, aquelas carteiras de cigarro, aquelas figurinhas, né? E de onde foi assim que você acha que apareceu a oportunidade mesmo de ser um colecionador, na verdade? Porque eu sempre li muito, né? Livros, revistas, e eu sempre fui vendo, né, nessa revista mais educativa, essa área de colecionar, de como colecionar, de como começar a sua pequena coleção com o primeiro selo ou a primeira moeda. Foi a partir daí que eu comecei a colecionar, mas antes disso eu já colecionava cartas, aquelas tampinhas que vinham da Coca-Cola e da Pepsi com figuras, da Disney. Eu cheguei a colecionar isso também nesse período. E essa experiência de colecionador, para você, busca um pouco conhecimento ou você apenas ia guardando? Ou você queria saber um pouco da história de cada peça? Não, ele busca, ele nos traz o conhecimento, porque, por exemplo, nos selos, cada selo, ele retrata um fato da história. Seja um ato comemorativo, tipo de um clube de futebol, ou de um título importante que alguém conquistou, representando o seu país em Olimpíadas, por exemplo, né? Ele retrata muito a parte geográfica de alguns continentes, outros selos retratam muito a história da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Então, realmente, quem coleciona selos tem essa facilidade de ficar com mais conhecimento, né? Quer dizer que a hora que você se interessou mais foi a questão de selos e moedas, né? Isso, selos e moedas. Ah, assim, a aproximação sua com outros colecionadores, agora com a internet, agora com outros mecanismos de interação, para você manter ainda mais um contato direto com eles, ou você é um cara paralelo, que gosta de colecionar aqui e ali, saber se tem novidades na área de coleção, essas coisas? É assim, eu acompanho mais pela mídia, pela internet, mas há um encontro de uns correios de todas as grandes cidades, que você vai na agência do correio e geralmente tem um cartaz lá, encontro, número tal, para colecionadores. E desses encontros você geralmente troca um bom relacionamento com outros colecionadores. A exemplo, num desses encontros na agência central aqui do Correio de Fortaleza, há mais ou menos 10 anos atrás, eu tive o privilégio de estar lá e comprar um boto que foi em homenagem... Que é esse aqui? Que é esse que está aqui, ó. Em homenagem ao primeiro selo produzido no Brasil, que é o olho de boi. Tem um selo raríssimo... Olho de boi. Boi, né? Olho de boi, que é um selo raríssimo, ele foi produzido em 1843, ainda no governo imperial. E esse selo, ele tinha três valores, 30, 60 e 90 réis. Então a partir daí você vai pegando conhecimento, vai adquirindo novas culturas, por isso que eu gosto de colecionar. Essa área de história, você gosta muito de se integrar. Também, é, também. Aí também tem um selo, né, de comemoração. É, eu tenho um selo, eu não pude trazer muita coisa, mas eu tenho um selo aqui comemorativo, que é do centenário do Ceará Sporting Club. Foi lançado quantos, você tem ideia? Olha, geralmente eles fazem uma tiragem de poucos, viu? Não sai, eu acredito, eu não sei exatamente. Mas geralmente quando o Correio lança um selo desse comemorativo, eu acredito que no máximo 3 mil selo desse. Então como eu tive o privilégio de adquiri-lo, certamente daqui a 5, 10 anos ele vai estar super valorizado, principalmente pelo torcedor do time do Ceará, né? Ah, então você como torcedor também do Fortaleza, já espera já a tiragem também de um selo que simbolize isso, né? Isso, exatamente. É interessante, aqui em Fortaleza eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer o Flávio, né? Dona Flávio Automóveis também. Ele é um grande colecionador. Ele é daqueles colecionadores também que ele retrata toda a história. Ele tem a primeira moeda, tem o primeiro selo. Então ele é como você. Ele tem essas peças, né? Que na verdade tem um valor mais simbólico, um valor sentimental do que um valor financeiro. Exatamente. Geralmente o colecionador, ele não almeja muito valores. Tipo, ah, é um meio de vida alternativo. Há sim aquelas pessoas que mantêm isso como meio financeiro. Mas o colecionador mesmo, ele tem o prazer, o privilégio de guardar aquela relíquia consigo mesmo, para de vez em quando ele dar uma olhada, dar uma repaginada na sua coleção. E por falar no Flávio Automóveis, eu assisti a essa entrevista dele, eu achei muito interessante. E hoje estou aqui de privilégio, né? Só um minutinho, Dionísio. Para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, programa Tá Na Rei, Tá Na Mídia. Ali tem o Gabriel dançador, e aqui tem o Ivan do WhatsApp. E você não sai daí mesmo. Daqui a pouco eu conto essa história do WhatsApp.